Já pensou em preparar um risoto na panela de pressão? Ainda não? Então seja bem-vindo a Receitas Práticas da Miller. Eu sou a Elis do Cozinhando com Elis e hoje vou te mostrar como é fácil fazer um risoto básico na panela de pressão e que vai bem com todos os tipos de carne. Para fazer essa delícia, eu vou usar o meu novo fogão Piaceri Mesa Inox que acabou de chegar aqui em casa. Um lançamento lindo da Miller, com queimador ultra chama e com anéis vermelhos personalizados. Um charme que traz cor e alegria para a nossa cozinha. E ainda, se você preferir, podem ser removidos. Vamos para a receita? Comece fritando uma cebola picadinha em uma colher de manteiga com um fiozinho de azeite. Assim que começar a dourar, coloque 2 xícaras de arroz arbóreo e frite um pouquinho, junto com a cebola. Agora acrescente 100 ml de vinho branco seco, espere evaporar um pouco e derrame 6 xícaras de caldo de legumes bem quente. O meu eu fiz refogando uma cebola, uma cenoura, 3 dentes de alho e um raminho de tomilho. Coloquei 2 litros de água quente, deixei fervendo por mais ou menos 45 minutinhos e depois coei. Feche a panela e em fogo baixo, cozinhe até pegar pressão. Eu estou usando a outra chama. Assim que começar a chiar, deixe por mais 5 minutinhos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e só então abra a panela. Está na hora de finalizar o nosso risoto. Coloque 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de manteiga, acerte o sal e, se quiser, coloque um pouquinho de pimenta. Curtiu a receita? Então inscreva-se no canal da Miller, ative o sininho para receber as notificações, e não perder nenhum de nossos vídeos. Um super beijo e capricha no risoto!